Olha o que apareceu de cabelo curto! Cortei meu cabelo! E eu tô muito feliz, inclusive, assim. E aí vocês vão me perguntar, mano, o que aconteceu com o seu rosto? Gente, vocês sabem que o YouTube é muito vida real, né? Eu acabei de fazer um procedimento no meu rosto chamado microagulhamento. Eu tinha programado pra gravar esse vídeo depois, né? Que eu chegasse em casa pra mostrar minha rotina noturna. Só que eu não esperava que eu ia ficar tão vermelha. Eu até filmei pra vocês um pouquinho do passo a passo. Vou postar aí pra vocês. E assim, gente, o que acontece? Agora é mais ou menos 4h30. Cheguei em casa. É o tempo que eu tenho, assim, uma horinha. 5h15 eu já saio de casa pra ir buscar as crianças. Vou aproveitar esse tempinho que me sobrou. Eu vou fazer as minhas aulas de inglês que eu tô fazendo no Cambly. Que são o quê? São aulas particulares com professores nativos. Aí eu abri aqui o aplicativo do Cambly. Eu vou em Pratica Inglês. E aqui, assim, a aula de hoje. Aí eu posso selecionar, né? Duração da aula. Posso colocar quanto tempo eu quero durar. 10 minutos, 15 minutos, meia hora. Vou colocar 10 minutos. Meu nome, né? Em inglês eu gostaria de ser chamado. Estilo de correção. Após a cada erro. Eu gosto de ser corrigida, né? Eu gosto que me corrijam. Aí eu vou em Continuar e ele vai achar um professor pra fazer a aula comigo. Oi, como você está? Eu estou bem, e você? Eu estou fazendo fantástico. Qual é o seu nome? Meu nome é Amanda. Meu nome é Malfe. Malfe. É isso, certo? Malfe? Sim, Malfe. Onde você está? Eu sou de Estados Unidos, mas eu moro em Panamá. Panamá, certo. Como é você? Eu sou do Brasil. Ok, qual parte do Brasil você é? Eu moro no sul. Você conhece o Brasil? Não completamente. Eu só sei geograficamente. Eu sei onde o sul é. A geografia, mas não todos os bens e pedaços sabem. Ok. Então, do sul? E quanto é o seu filho? Eu tenho dois bebês, na verdade. O meu bebê é dois anos e o meu bebê é um ano. Oh, isso é muito perto do idade. Sim. Você tem filhos? Eu não sei. Não. Você está casada ou está em um ano? Não, eu estou casada. Ok. No início, quando eu comecei as aulas do Cambly, eu era um pouco mais tímida. Eu sempre fui muito tímida para falar inglês. Eu tinha muito medo de errar, sabe? Errar, falar errado, de não saber me comunicar. E assim, agora eu vejo que as coisas vão ficando mais fáceis, assim. Claro que o meu inglês foi melhorando, eu fui lembrando de muita coisa. Mas, por exemplo, às vezes eu até posto no Instagram uns trechinhos de aula, né? Aí algumas pessoas vêm falar assim pra mim, Ai, Amanda, não é essa palavra que tem que colocar. Daí algumas pessoas vieram me corrigir, mas tipo, na boa, assim. E se fosse antigamente, eu já ia ficar, ai meu Deus, que vergonha do mundo, eu errei. E agora, tipo assim, eu sou muito good vibes, eu sou muito tranquila. Ai, eu acho que todo mundo tá aqui pra aprender, né? Se você sabe falar inglês muito melhor que eu, por exemplo. Você teve também um começo, você também aprendeu, você também errou no início. O que é o Cambly? Ele é uma plataforma de ensino, onde você aprende inglês através da conversação. Então você vai fazer aulas particulares com professores nativos. Tem professor do mundo inteiro. E aí você vai fazendo essas aulas, você pode denominar quanto tempo você quer fazer de aula, por dia, ou por semana, enfim. Vai do seu critério, né? Você pode fazer aula pelo aplicativo, você pode fazer pelo computador. E olha só que interessante, o Cambly, neste mês de novembro, eles já estão em clima de Black Friday, né? Então eles estão com 60% de desconto nos planos anuais do Cambly e do Cambly Kids, tá? Se você fechar até dia 7 do 11, gente, tá aí? Você vai ganhar mais três semanas de aulas totalmente grátis, tá? De bônus. Então vai vir um bônus a mais se você fechar até dia 7 do 11. E como que você vai fechar, né? O plano do Cambly? Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E o meu código aqui na tela e também na descrição do vídeo. Clicar no link, vai se cadastrar. E quando você fizer o cadastro, você coloca o meu código e você vai garantir, né? Esse bônus. Aproveita então pra investir no que realmente importa, que é você no seu conhecimento. Inglês é pra vida, né? Algo que a gente leva pra vida. Então eu estou praticando, estou muito feliz porque eu estou evoluindo. O Edson também tá fazendo aqui em casa. Botei ele pra fazer Cambly também. Gente, vocês acham normal essa quantidade de mamadeira? Ai meu Deus, é que meus filhos eles realmente... Não, mas é que uma de água, daí... Enfim, eu sempre tô lavando, né? Deixa eu mostrar. O Edson foi buscar as crianças na escola. Eu não precisei sair de casa. Só que ele vai sair hoje, sete horas, ele tem um compromisso. Então eu vou ficar com a função de quê? De dar banho, de botar dormir, de dar janta. E assim, a Maia tá numa fase que ela só quer saber de qual. Então eu não... Quando ela chega e eles chegam, eu não consigo, sabe, fazer muitas coisas. Porque eles realmente querem ficar comigo. Imagina eles ficaram o dia inteiro na escola e eu super entendo eles também, né? Não dá nem pra julgar. Gente, Nina, ela sempre erra o lugar do cocô. Eu acho que eu vou fazer um... Botar óculos na Nina, ela tá precisando. Aqui tá lavando algumas roupas que depois eu vou tirar. Isso aqui o Edson vai levar. Então eu vou dar uma organizadinha nessa cozinha pra organizar a janta e tudo mais. Acho que a última vez que eu mostrei pra vocês não tinha todos esses brinquedos aqui na minha casa, né? Então, gente, é brinquedo que não acaba mais, senhor. Oi! Oi, Maia! Você tá tomando suquinho? Almoço, mãe! Almoço! Suco de maçã! Ô, filho, vamos descer daí, meu amor. Vem, desce daí, que a mãe não quer que você fique aí. Tomei um banho antes as crianças chegarem, que depois fica tarde. Daí, o que eu queria que você tomar agora? E olha só, gente, a ideia do Edson. Ele resolveu dar o quê pras crianças? Um slime. Tava guardada há muito tempo ali, que eu não queria dar, né? Porque a bagunça vem. Olha a mão do Javi, a mão. Olha a mão do Javi, gente. Mostra. Olha, neném. Ó, botou aí, neném. Botou? A mão. 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 Eu tô fazendo a janta. Ó, eu já vou preparar as maladeiras pra hora que eles forem dormir. Eu descongelei, gente, uma lasanha que a gente fez final de semana e vou dar pra eles de janta. Ai, ai, ai. Pera aí. A gente grudou na roupa. Ai, ai, pera aí, neném. Fica bem. Ai, meu Deus. Pensa numa menina braba. Ah. Meu pintinho. Dá um joinha pra mileninha e faça parte dessa turminha. Aperte no botão da notificação e venha ser um milenar. Como que faz? Como é que faz o pintinho amarelinho? Como é que faz o pintinho amarelinho? E o leão? Leão. Não, não quer fazer o leão. Faz o leão pra mãe. Como é que faz o gato? Fiauuu. 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 Como é que faz o cavalo? Filho, 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 filho. Cadê a toalha, meu anjo? Aqui, ó. Ó, pera aí. Gente, fugiu um do banho. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Vai, toalha. Fica aqui. Senta ali. Senta ali na cadeira que a mãe já vai te secar. Meu senhor abato. Gente, hoje tá o caos. Eu não consegui filmar o banho, porque foi o caos. Isso. Senta aí. Ó, ó. Ó, o cidadão. Ih, acabou a pilha, né? Acabou a pilha. Vamos sentar, Maia? Muito. Dois, três. E bracinhos. Bracinho. Popó, como é que faz a galinha? Como é que faz a galinha, Rabi? Isso. Levanta aqui pra mãe. Pra mãe botar um pente ao cabelo. Vai. Vem, filho. Neném pronto. Agora o Rabi. Três, três e... Opa! O pintinho. Uhul. O pintinho amarelinho. Mãe. Ah. Suf. Hum. Um, dois. Feijão com arroz. Ó. Vai. Dá o pé. Dá a boca, dá a boca. A boca. Ah. A boca. A ver a boca, amor. Vai. Tem neném. Tem não, neném. Tem neném. Tem neném. Tem neném. Tem mamãe, neném. Ó, como é o meu óculos. Mamãe, ó. E o meu óculos. Ó, vem. Ó, vem. Ó, vem. Ó, vem. Ó, vem. Pronto. Seu... Bagunceiro. Bagunceiro. O nariz. Bota o sininho. Esse. Bota em mamãe. Bota. Aguanta, mamãe. Aguanta, aguanta. Olha o Javi. Ó. Ó. Depois a gente bota. Olha só, Javi. Olha só, vovó. Vai. Olha isso. Três. 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 E... Ui, filho. Não guspe assim, meu anjo. De guspe, né, Javi? Vai. Três. Três. Vai. Vem, mamãe. Vem, Maia. Você agora. É, mamãe. Ela vai vir, mamãe. Ela vai vir, mamãe. Três. A Maia faz bonitinho. Uma princesa. Né, filho? Você também faz, mamãe. A mamãe tá reclamando. Olha lá, Maia. O outro. Mamãe. Pronto. Bora jantar? Ainda não. Que legal, mamãe. Ai, gente, olha. Hoje eu tô cá. Quando eu filmo pro YouTube, sempre dá tudo errado. Pera lá. Fica aí, fica aí. Não. Pronto. Caiu. Caiu, né? Deixa lá. Não tem problema. Depois a mãe ajuda. Bora lá pra sala. Vem. Vamos, vamos, vamos. Eu quero mamar. Não, nós vamos comer comidinha. Gente, que dia quente. Brasil. O que foi, Amora? Colo? Vamos. Ó, nós vamos comer antes de mamar, beleza? Fechou? Comidinha com matinho, com batatinha, com lasainha. Hummm. Ah, filho, vamos comer, meu amor. Eu gosto, mamãe. Eu gosto. Eu gosto. Gente, dona moça jantou e esse aqui não jantou. Ele tá fazendo pirâmide de leite. Gente, é uma energia essas crianças. Hummm. Ó, comeu todinho ela. Não precisa botar mais esse, meu boneco. Não precisa mais. Agora você já jantou. Javi, filho, olha aí, gente. Olha aí. A Mari tá nessa fase de abrir os armários e tirar tudo pra fora. Que fase, né? Eu boto tudo de plástico ali embaixo e ela não tem perigo de quebrar. Não quer mais? Guarda, mamãe. Guarda. Guarda, mamãe. Guarda, mamãe. Tá bom. Guarda, mamãe. O que que é isso aqui? Qual que é? Picolé. Gente, ele jantou tudo, aí ele ganhou um picolé. Esse picolé, ele é de banana com iogurte, sabe? Eu mesma que faço. Eu ligo a musiquinha. Maia, botei mamãe e ela dormiu. Ela tava chorando bastante. E aí eu já sei que é sono. E agora o Javi vai deitar. Qual história você quer ouvir hoje? Dos três porquinhos? Três porquinhos. Quer? A história dos três porquinhos? A caixinha. A caixinha caiu. A caixinha caiu. Caiu. E o lobo mal soprou. Vamos? Vamos. Então deita ali. Primeiro filho dormindo. A cara dela. Tá vendo? E a Maia tá dormindo aqui. Eu não vou abrir porque ela acorda. Mas ó. Pra vocês verem. Tá se mexendo lá. Bonequinha. Agora eu vou dar uma estudada. Minha pele segue vermelha. Quero só ver como que eu vou acordar amanhã. Mas enfim, gente. Essa é a minha rotina noturna com as crianças. Está sendo ultimamente, né? Tá sempre mudando. Agora é oito e nove horas da noite, na verdade. Eu vou comer alguma coisinha. E vou estudar. O que eu tô estudando. Pra algum... Alguns projetos aí. Além do inglês, né? Mas é isso. Beijo no coração de vocês. Tchau!